O Rio está enfrentando hoje uma das maiores ressacas dos últimos anos. Na Avenida Delfim Moreira, aqui no Leblon, a água do mar chegou a invadir a calçada, atravessar a rua e até provocar acidentes. Você que é uma pessoa, Raul, que defende a natureza, o que você acha dessa ressaca? Eu acho que é uma coisa profética, já está na profecia. Inclusive, eu acho que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está abaixo do nível do mar. Eu acho que o primeiro vômito, o primeiro anúncio, olha lá, compadre, aterrou? Então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas. E quem lançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Eu estou a favor, a onda está certa, a onda está certa. O que está errado é o aterro, vai estar difícil, tomara que arrebente o edifício tudo aí. Não arrebente o edifício, entendeu? Eu sei que eu lancei com vidro aí, com tudo, mas a natureza está certa.